Olá, Trendliners! Vamos aqui atualizar o mercado, mercado Bitcoin dólar, hoje 30 de outubro, então tempo gráfico na tela de 30 minutos, mercado consolidado, a gente vê aqui o topo na região de 13.340, é o topo importante com suporte aqui, olha, nesta mínima, poderia marcar a mínima de 13.100 dólares, mercado consolidado, tempo gráfico 30 minutos. Olhando agora, tempo gráfico de 1 hora, mercado também consolidado, a gente tem uma pequena consolidação entre a região amarela e este canal, porém o suporte-chave fica aqui, 12.800. Curto prazo, não tem muito o que operar, o mercado consolidado, para o viés de longo prazo, eu continuo comprador, mas no momento eu não vou operar. Tempo gráfico de 4 horas, mercado tentando quebrar este suporte, o próximo suporte é justamente a região amarela, que é o ponto que eu tenho interesse de comprar, e no tempo gráfico de 4 horas, suporte-chave, na região de 12.000 dólares. A gente verifica que 30 minutos, 1 hora e 4 horas não permite uma operação de compra com conforto, e também eu não vou vender, porque a tendência de longo prazo ainda é compradora, então nesse momento eu fico fora do mercado. E para continuar a leitura, tempo gráfico diário, aqui está o mercado em alta, a suma dos três canais, o que vai confirmando aquela teoria da nossa regra aqui, mercado alinhado no movimento comprando, eu evito efetuar venda. Então fica aqui o nosso registro do mercado, curto prazo consolidado, com risco alto para operar, eu prefiro ficar fora, o longo prazo continua tendência de alta, então quem tem o viés de mais movimentação no longo prazo, a preferência é por operação compradora. Lembrando que não é indicativo de compra ou venda de qualquer ativo, é unicamente a minha opinião no tocante ao mercado. Te espero no próximo vídeo e bons estudos.